fala pessoal vídeo de hoje aí ó ensinando como que se regula a grade aradora o inscrito nosso aí perguntou no vídeo anterior como que se regula a grade aradora eu vou tá passando aqui cara o que eu fiz tá essa grade não é minha é emprestada a gente ainda não tem grade aí meu primo me empresta não tem como eu ficar mexendo na grade porque a grade é dele mas vou passar algumas coisas aqui que ajuda na hora que você tá fazendo serviço com a grade beleza muita gente tem dúvida aí para começar cara desligar esse trator você começar o serviço de grade se eu ia primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse pino aqui do rabicho trator eu até passei uma graxa aqui porque tava gastando a chapa aí ó vai ficar mais molezinho tá vendo uns aí vai falar que vai encher de terra vai mesmo mas é melhor do que não ter nada mas para transporte deixo travado tá porque tem que arrancar esse pino aqui porque a grade que acontece ela ela anda procurando lugar sim ó ela anda assim ó procurando lugar então se você deixa isso aqui travado como que ela vai fazer isso e fazendo assim você tá forçando ela ela e o trator também entendeu querendo ou não força um pouquinho já senti se você trabalhar com isso aqui solto a grade corta é melhor e o trator também patina menos e o trator patinando menos é bom que isso é rende mais você desgasta menos o trator você aquece menos o trator você gasta menos óleo diesel beleza então primeiro passo solto o pino da chapa isso influencia muito e para que também tem que soltar o pino da chapa porque você começa a trabalhar a grade vai andar para cá automaticamente sentido dela é pedir para cá fazendo isso vamos supor que que aqui tem um rastro já agrediado imagina que um rastro aqui e aí que que acontece o trator vai andar com os quatro pneus na terra que não foi cortada fazendo isso o trator vai ter melhor aderência entendeu que eu já vi gente jogando esse lado do trator tem gente que grade para os dois lados joga o lado esquerdo lado direito na terra que já foi arada isso não é bacana porque que acontece o lado que tá na terra que já foi cortada ele tá compactando de novo querendo ou não e tende a patinar mais ele patinando mais ele vai gastar mais diesel e ele vai aquecer mais ele vai render menos então se tirando o pino da chapa a grade automaticamente vai andar aqui ó a grade e o trator vai andar com os quatro pneus na terra que não foi cortada entendeu geralmente eu ando mais ou menos fazendo um palma aqui ó do rastro da vala da grade com o pneu do trator ele sempre anda na terra firme isso ajuda muito é outra coisa essa mola aqui ó aqui porque ela tá no chão vocês podem ver lá ó o certo é você deixar o parafuso aqui pelo menos uns três dias de folga da mola aqui ó folgado já vi a gente tinha isso aqui tudo apertado tá errado a grade não que você passa no declive do terreno ó ó é que tu passa no declive ela tá presa lá né se ela tiver presa na mola que também tiver tudo apertado ela não acompanha o terreno entendeu ela não acompanha o terreno então se ela não acompanhar o terreno na hora que tu passar no ar vala por exemplo a grade dianteira costuma passar no ar eu já vi isso acontecer então afrouxa o parafuso deixa pelo menos três dias aqui de folga para transportar se você quiser apertar beleza aqui também a mesma coisa tá aqui ó dois a três dias de folga desse batente aqui ó essa regulagem é feita aqui ó tem grade que tem vários furos essa aqui tem menos ele deixou nesse aqui depois eu vou ver como é que tá na hora que eu engatar lá e se for preciso mesmo então entendeu aquele batente também serve como esse sistema de flutuação se ele tiver muito justo ali ó na hora que você passar no buraco alguma coisa vai segurar também vai segurar então o próximo passo é isso aí ó faz essa regulagem dois a três dias aqui ó desse batente independente da grade beleza e é feita aqui em cima e aí o cara fala só tirei o pino ali tudo mas mesmo assim a minha grade não tá andando para lá a ver se o trator tá muito aberto aí você vem nessa furação aqui ó tá vendo essa furação que um chama de cabeçalho outro chama de varão tu joga essa furação para cá ó tá vendo e jogando essa furação para cá a grade automaticamente eu vim para cá ela vai tampar o rastro melhor certo é coisa simples a pessoa vou tô passando aqui só o que eu faria o que eu faço na realidade e outra coisa essa grade meu primo abriu ela tudo você pode ver que a seção da frente aqui tá toda aberta ó quanto mais você julgar para cá mais ângulo para corta ela vai ter tá ele fez isso na traseira também só que não deu certo ela tava aqui ó ela tava aqui a furação tava toda aberta a grade ó você jogando para cá você fecha você corta menos você jogando para lá você corta mais solo mais duro você quiser corta mais você joga para lá o solo mais macio você joga para cá mas é o seguinte na na teoria se você abriu a dianteira toda se abre a traseira também só se abrir um furo na dianteira se abriu na traseira mas aqui não deu certo foi feito isso abriu tudo a dianteira e abriu toda a traseira mas não deu certo a grade tava andando torta tava andando torta tudo que você fazia com ela a grade não acompanhava aqui que eu fiz eu vim cá e fechei falei que ele vamos fechar que dá certo nós fechamos a traseira um furo como vocês podem ver ela tava aqui passando para cá e deixamos a dianteira quieta toda aberta e funcionou então cara só se abriu toda a dianteira fecha um ponto na traseira que ela vai andar mais alinhada e vai vai esforçar menos o seu trator beleza então não tem segredo que abrir a grade joga para cá e quer fechar a grade joga para lá terreno mais duro joga para cá terreno mais mole e joga para lá beleza não tem segredo quanto mais ela se atravessa a sessão mas ela tende a cortar beleza e outra coisa se o seu terreno for macio demais tem terreno que eu já peguei que é assim eu vi o cara de anos eles podem ver o eixo aqui ó isso aqui cara é o limite a terra tava tão macia que eu vi o cara gradiano que isso aqui começou a enterrar para dentro do chão e o cara achou que tava fazendo vantagem achando que tava bacana ver o eixo enterrar no chão tá errado o limite aqui ó afundou até aqui segura no pneu se a terra a grade estiver muito macia entendeu porque você tá forçando o eixo você tá forçando a graça tá forçando trator não adianta cara é limite é que ó todo implemento tem um limite o limite é aqui ó entendeu chegou na altura do eixo aqui se tiver afundando muito ainda porque acontece de ter terra macia terra de areia que o povo fala da pneu para a grade da pneu para a grade não deixa enterrar tudo no chão o eixo força força o rolamento força o eixo força o trator beleza e é isso cara não tem muito espero que tenha tirado a sua dúvida aí não tem muito o que dizer não sabe é simples eu uso trabalhar dessa forma que eu acabei explicando aí você segue esse primeiro passo como te falei solto rabicho olha ali citar dois três dedos batente para não para ela acompanhar o terreno a mola também se solta para ela poder tá acompanhando o terreno olha abertura como é que tá não tem segredo é isso beleza tiver mais alguma dúvida e pode deixar nos comentários aí que eu faço outro vídeo de novo beleza companheiro não tem muito segredo não faço outro vídeo alguém tiver mais alguma dúvida sobre outra coisa aí pode deixar aí que eu respondo também beleza e eu vou acelerar que eu já tô atrasado